Fala aí pessoal, aqui é o Sightseeingame trazendo pra vocês hoje mais um episódio da nossa nova série Carros 3 aqui no canal E pra começar pessoal, deixa eu mostrar isso aqui pra vocês, porque tudo isso aqui foram conquistas que nós desbloqueamos no primeiro único episódio que nós temos aqui de Carros 3 no canal Tudo isso nós desbloqueamos logo na primeira corrida, foi bastante coisa e na verdade a gente ainda tem uma longa caminhada pela frente, mas já foi bastante proveitoso Para o episódio de hoje galera, ó, isso aqui tem copa pra fazer, para o episódio de hoje eu vou continuar aqui na fase das corridas Vou pegar a que desbloqueamos no episódio passado, que no caso, pela sequência seria essa, mas o que desbloqueamos foi essa aqui, Corrida Rural de Hatterland Hatterland, acho que é assim que se diz, bom vamos lá, vou colocar nível difícil aqui, beleza, vamos partir pra cima McQueen, não, hoje eu não vou correr com o Relâmpago McQueen galera Me leva logo pra aquela pista de corrida Beleza, hoje eu vou correr com a Cruz Ramirez, já há um tempo eu venho pensando em fazer aqui o primeiro episódio com ela em Carros 3 e ficou pra hoje então Bom, já que a gente pode personalizar algumas coisas, vou deixar mesmo a cor amarela, que é a cor tradicional da Cruz E vamos partir então pra cima galera, ai ai ai, como é que vai ser? Parece que hoje será um dia chuvoso no velho autódromo de Heartland, o local do evento mais aguardado do dia Muito bem, estamos prestes a ver uma corrida empolgante do início ao fim, velocidade contra velocidade E vocês sabem o que significa que o carro mais rápido vença Tem certeza de que está no lugar certo? Eu não gostaria que se machucassem Olha só pessoal, vamos lá, 3, 2, 1, partiu pra cima aqui em Heartland Já deixei, já deu um chega pra lá no Doutor Estrago, acho que era ele mesmo, Doutor Estrago O Mc escapou ali do meu chega pra lá, pegaram todos os tubos Mas galera, deixa eu falar pra vocês o seguinte Vocês viram o que a Selly falou pra Cruz Ramirez? Ai, você tem que ter cuidado pra não se machucar e tal Que isso, eu sou uma corredora profissional, eu aprendi tudo com o McQueen Lembrando pessoal, eu falei isso aqui no primeiro episódio de Carros 3 aqui da nossa série Que esse jogo, na verdade, ele se passa depois do filme Tanto é que vocês estão vendo que a Cruz Ramirez, ela já está com a pintura da Dinoco Ela já está com a pintura que foi feita, especialmente depois que ela ganhou aquela corrida contra o Jackson Storm Então galera, ela sabe tudo realmente com o McQueen O McQueen é o treinador dela, e aí a Selly não podia ter falado aquilo, mandou muito mal, Selly Vamos lá pessoal, seguinte Eu estou com uma estratégia específica pra essa corrida Eu vou explicar pra vocês aqui qual é a minha estratégia E vamos ver se vai dar certo Corrida por corrida, no nível difícil É difícil pessoal É porque você competir de igual pra igual com esses carros No nível mais difícil é bem complicado Porque por exemplo, principalmente as lendas, né Elas são carros muito rápidos E a Cruz Ramirez, por mais que ela seja uma corredora, por mais que ela seja rápida Não dá pra bater de frente com esses carros Desbloqueei alguma coisa aqui, condução irresponsável Show de bola, fazendo uma nossa pra poder aumentar o nosso tubo Desbloqueei frente e verso, que foi a manobra que eu fiz agora Então a minha estratégia é o seguinte Eu vou mantendo aqui, soltando um tubozinho de vez em quando Pra poder não perder muito contato com o pelotão da frente Mas na reta final, quando tiver a poucos metros da linha de chegada Eu quero estar com o meu tubo tudo no full Bem cheio, pra poder usar o foco total E aí meu amigo, sai da frente que não tem pra ninguém Por enquanto eu estou indo bem, soltando um tubozinho de vez em quando Eu acho que esse aqui é o Rich Mixon, não é? O carro rosa, eu acho que é o Rich Mixon Galera, eu esqueci o nome de quase todos Mas eu vou relembrando ao longo dessa série, beleza? Vamos lá então Bom, vamos completar agora a primeira volta e vamos abrir a segunda Muda muito rápido Ixi, nossa Fui tentar fazer uma manobra no limite ali Olha, já estamos na volta final Eu achei que era a segunda volta ainda, galera A gente está na volta final Eu acho que a minha estratégia não vai dar muito certo não Porque eu estou muito sem tubo Eu preciso juntar tubo agora Vamos com calma, com calma Ai, ai, ai Já pensou, eu vou correr com a Cruz Ravírez pela primeira vez E vou perder? Não é possível? Vai, 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 Cruz Isso, junta tubo, não gasta Não gasta, deixa pra gastar tudo no final Vamos ver se a gente consegue pegar um tubozinho aqui Se a gente andar de ré aqui agora Dá pra poder aumentar o tubo Isso, 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 Cruz Muito bom Tomara que eu consiga pegar Tem uns tubos ali na frente Uns nitros ali na frente Beleza, vou pegar eles, ó Peguei, enchi Enchi tudo Eu estou no full agora, galera É ter calma Não vou fazer manobras arriscadas Só vou saltar aqui Vou passar essa parte e vou usar o tubo, galera Agora Vou usar o fogo total Já era Já era Eu acho que eu usei até um pouco antes demais Mas vamos lá Nossa, vai acabar Eu acho que eu usei antes do tempo, galera Vai acabar o tempo do fogo total Ai, ai, eu estou muito perto, galera Estou muito perto Não, ganhei, ganhei Nossa, mas eu acho que Correndo em reta, né De que a gente bloqueou O River Scott Vamos ouvir aqui E sou o apresentador Tick Hicks Vocês têm acompanhado a Cruz Ramirez recentemente? Porque com certeza nós sim Mas cedo hoje Ela ultrapassou rapidamente vários competidores E terminou em um incrível primeiro lugar O que você achou, Maria Busão? Pou, pá, vem! Ah, cara, isso foi incrível Dá pra assistir corridas assim o dia todo Bem, então chegamos ao fim Com sua personalidade de TV Mais ou menos popular Tick Hicks Boa noite Beleza, pessoal Eu estava dizendo pra vocês Olha só, o River Scott Chegou colado comigo A gente bloqueou Barrancas del Cobre do Arizona Maravilha Ó, desbloqueamos novos testes de habilidades também Condução irresponsável Vamos validar esse teste Frente e verso também desbloqueamos aqui Vamos validar esse teste Essa conquista, na verdade E correndo em Heartland Que a gente também desbloqueou Validando Então eu estava dizendo, pessoal Nossa, mas o River Scott Chegou muito perto Muito colado comigo E pessoal, é o seguinte Eu vou fazer mais um evento nesse vídeo Porque eu acho que Eu estou empolgado de correr com a Cruz Ramirez E também pra gente poder ter um episódio Um pouquinho maior, né? Então vamos lá Voltei lá pro menu principal Só dá uma olhadinha aqui Copa, beleza Olha só Deixa eu só dar uma olhadinha aqui em Copa, pessoal Não sei se eu faço Não, não, não Eu vou fazer depois uma série De sequência de vídeos Só de Copas Vamos fazer então primeiramente, pessoal Corrida Eu vou manter aqui a nossa parte de corridas Ai, tem que sair daqui Pera aí Isso Eventos, corrida Tem corrida mortal Mas vamos fazer a corrida normal A que a gente desbloqueou agora Que foi Barrancas del Cobre do Arizona Essa que a gente vai fazer Beleza Nível difícil Que a gente vai sempre fazer aqui no nível difícil Só apertar Isso Nível difícil Show de bola Galera, vamos nessa então Não, relâmpago Tá chegando na área Não, relâmpago Eu vou correr com a Cruz de novo Vamos começar logo essa corrida Vamos sim, Cruz Eu tô muito empolgado também Vamos nessa Não vou fazer nenhuma modificação Mais um episódio Com a Cruz Ramirez Olha só quem estava do lado da Cruz Ramirez Quem está do lado da Cruz Ramirez Relâmpago McQueen Fabuloso Em breve a gente vai desbloqueá-lo Pra que a gente possa correr também Com esse personagem Ai, que droga Já deu tudo errado Bom, pessoal É o seguinte Eu vou manter a minha estratégia Que eu expliquei pra vocês Na primeira corrida A minha estratégia é Ir soltando tubos aos poucos aqui Pra não perder muito contato Sei que tem um atalho aqui Dá pra pular aqui Beleza Não Não assim Nossa, tá dando tudo errado Aqui na minha Corrida inicial Nas primeiras Voltas aqui Tá dando tudo errado, galera A Cruz já errou duas vezes Vou ter que usar esse tubo Pra poder não perder muito contato Com a galera da frente E aí Tranquila Na mesma pista Tá todo mundo cruzando Tá todo mundo cruzando Tá todo mundo lutando pelos espaços Tem mais uma volta pra fazer Eu vou usando o tubo de vez em quando Ai, galera Não gosto que eu bati nada Vou usando por aqui Sai, McQueen Sai Fui dar um chega Não deu muito certo Sai, sai, sai Volta final, galera Volta final É ter tranquilidade Segurar o máximo que a gente pode Eu acho que consigo vencer sim Vai, vai, vai Calma, calma A gente tá Tá no meio do bolo aqui, galera A gente tá no meio da confusão Tá no meio da galera da confusão aqui Sou o oitavo Mas é mentiroso O pessoal tá se matando ali Olha só O pessoal tá se matando ali Calma, calma Segura Segura a ansiedade Segura a vontade De apertar o tubo aqui, galera É um olho na corrida E um olho no minimapa Já posso usar o fogo total Mas vou segurar pra reta final Só na derrapagem Que a gente desbloqueou agora Isso, isso, isso Beleza Eu fiz pra ver se eu desbloqueava alguma coisa Desbloqueei Quadruplicando Calma, cruz Calma, cruz Espera 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 Ai, ai, ai Espera Ui, ai, ai Só mais um pouquinho Cruz, espera Aguenta só mais um pouquinho O limite É agora Depois você sabe como Vou soltar o fogo total Agora, vou soltar o fogo total Agora Ai, vai, 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 vai Acho que vai dar certo Uma estratégia, galera Acho que vai dar certo Vai dar certo Olha a linha de chegada ali Com uma certa tranquilidade Derrapando com o tubo Ganhamos Ganhamos Com a Natália Certeza Chegando em segundo Eu sou o Tic Hicks E esse é o Alfinetadas do Tic Vamos falar um minutinho Sobre a Cruz Ramirez Mas cedo hoje Ela se distanciou dos competidores E conquistou a segunda vitória seguida Está se tornando um hábito Vamos falar com o Smoke Tem algum conselho sábio pra gente? Claro, Tic Hoje vimos uma corrida emocionante Não por causa da tecnologia Mas por conta da inteligência Havia corredores bem inteligentes lá na pista E é isso por hoje Juntem-se a nós amanhã Para mais melhores momentos E comentários comigo O lendário campeão da Copa Pistão Tic Hicks Está certo Deixa ele achar Que ele é o lendário campeão da Copa Pistão Desbloqueamos Rally Nos confins da praia Bola de Fogo Galera Olha só Maravilha Vamos ver então Que dados? Derrapando com o tubo Vamos validar esse teste aqui Só na derrapagem Vamos validar também O que mais? O que mais? Tem mais alguma coisa? Sim Derrapagens turbinadas Também desbloqueamos Validando E também vitória forçada Muita coisa galera Em dois episódios Quantas coisas Ainda tem quadruplicando Quantas coisas bacanas A gente já desbloqueou Ainda tem campeão das corridas Nossa não para Ainda tem mais um ali Que é melhores do Arizona Show de bola pessoal Desbloqueamos a Natália Certeza podemos correr com ela Quem sabe no próximo episódio Quer mais? Tem mais alguma coisinha bonita aí? Tem, tem, tem Pista de corrida do aeroporto Desir dos aviões Nessa pista clássica do jogo Carros 2 Galera Que coisa maravilhosa Linda Bom Vamos sair então aqui E voltar lá para o menu principal Isso Vamos fazer as considerações finais Show de bola Beleza galera Voltamos aqui Eu espero que vocês tenham curtido Mais esse episódio de Carros 3 Aqui no canal Na verdade Começamos essa série Essa semana Acho que esse é o segundo episódio só E se você gostou Já sabe Deixe aquele like maroto Aquele like bonito Compartilhe esse vídeo Com seus amigos Compartilhe este canal Até minha última contagem Estávamos com 330 Alguma coisa de inscritos Estamos indo bem Eu conto sempre com o apoio de vocês A gente se vê em breve Um grande abraço E eu Fui Um grande abraço